Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Virgem, eu vou fazer a vossa mensagem referente às almas gémeas, lembrem-se que as almas gémeas não são únicas, exclusivamente relações amorosas, tragam o ser de luz ou o relacionamento que vocês querem entender, compreender, para poder seguir em frente às vezes, ou fechar um capítulo com maior compreensão. Às pessoas que procuram consultas privadas, abaixo do vídeo, na caixinha de descrição, vocês encontrarão os meus contactos, eu irei dar toda a informação em relação àquilo que vocês queiram ou o que quer. Não se esqueçam também de deixar o vosso like, o vosso joinha, é super importante para o canal, para também que estas mensagens não alcancem outros seres luzes, também necessitam às vezes um conforto, um direcionamento divino nas suas vidas. Também deixo já o meu muito obrigado e convido a todos vocês para se inscreverem-se ao canal e ativar a campainha das notificações para que vocês estejam sempre a receber as notícias do canal, estejam sempre a ser notificados dos novos conteúdos no canal do YouTube. Volto a repetir, não é uma leitura geral, não é uma leitura privada, desculpem, é uma leitura geral. Podem ou não ressoar com todos vocês, se sentirem que a mensagem não é para vocês, ou se sentirem que a energia pode estar invertida, inverto-na, mas se sentirem que a mensagem não é para vocês, solte-na ao universo. Eu vou utilizar diferentes decks para que a gente consiga entender o que é esta conexão para vocês, o que ela traz de ensinamento e às vezes até mesmo aquilo que pode ter causado a vossa separação ou conflito nesta conexão. Lembre-se que as almas gêmeas são conexões, são muito intensas, são sentimentos muito intensos e às vezes a gente não sabe lidar com eles da melhor forma e às vezes não temos a maturidade suficiente no momento, às vezes até de lidar com este tipo de situações na nossa vida. Eu vou passar para a segunda câmara, que é a câmara que está atrás de mim, para que vocês consigam ver a vossa tiragem, as lâminas que saem e os decks que eu irei utilizar. Eu primeiro vou utilizar este oráculo que é as conexões de almas gêmeas para saber qual é o tipo de conexão existente entre vocês, os anjos do amor, situações de alerta ou situações que possam ter sido um gatilho dentro da vossa relação e um pouco mais de informação às vezes do que possa ter acontecido, alguma lição que possa ter que ser aprendida nesta situação e no final uma mensagem mais a nível de desenvolvimento, compreensão e até momento presente e futuro. que possa ter trazido ou ter iniciado esta relação a vos tomar ou a direcionar na vossa vida. Vamos invocar primeiramente os nossos queridos Jesus Luz e vamos, pois, então, dar início à vossa mensagem. Meus queridos Jesus Luz, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade e a Deus Pai, Filho e Espírito Santo à Mãe e em nome do Sagrado Coração de Jesus, invoco todos os anjos, arcanjos, serafins, crivinhos, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha inflição e eu seja apenas um veículo e um canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Mostrem-me por favor o signo de Virgem, o que necessita signo de Virgem entender, compreender e aceitar nestas conexões, por favor, gratidão. Olha, a carta saiu sozinha, eu vou aceitá-la, ok? O que mais? O que mais me podem dizer sobre esta conexão, por favor, para Virgem? O que mais me podem dizer sobre esta conexão para Virgem? Eu vou colocando assim, que é para dar espaço para colocar as outras lâminas. Como são muitos decks, tem que criar aqui um bocadinho de espaço em cima da mesa. Mostra-me por favor o que mais sobre esta conexão de alma gémeas para Virgem? O que mais, mais preciso de saber, por favor, gratidão. E vamos iniciar agora a vossa mensagem. A nível da vossa conexão. Uh! Há surpresas? A nível da conexão de alma gémeas, gentes, vocês podem... Estar para ser surpreendidos. Seja a pessoa do vosso passado, seja uma pessoa nova. A nível de alma gémeas, é como se houvesse algum tipo de surpresa para surgir na vossa vida. O mistério. E estou a dizer que aqui há algum tipo de surpresa, ok? E a lua de mel. Será que a vossa outra metade vos vai surpreender com algum tipo de viagem? Às vezes uma ida a um hotel, às vezes um jantar romântico. Uma saída especial, gente. Uma saída especial. Há aqui algum tipo... Há uma energia de realmente vir algo até vocês como surpresa, mas é algo que está para surgir nas vossas vidas. Não é algo que vai demorar muito. Porque esta carta é, tu estás talvez a ponto de ser surpreendido ou surpreendida com algo que traz uma aproximação da vossa alma gémea. Para quem está separado, eu acredito que esta pessoa pode vir meio que numa reconciliação de fazer um convite. Como ainda agora falei, tomar um café, jantar fora. Entendem? Fazer algum tipo de saída de forma a trazer uma reaproximação de vocês. Quem está com a pessoa na sua energia no momento presente, é como eu digo, há aqui algum tipo de surpresa. Estejam vocês dentro deste relacionamento ou fora deste relacionamento. Há aqui algum tipo de oferta que vem de forma surpreendente para vocês, mas num bom sentido. Num bom sentido. Vamos ver o que é que os quer mais comunicar. Porque esta carta da lua de mel é que me disser-se aproveitem o momento. Aproveitem o momento. Para estarem juntos. Mostra-me-te mais favor para virgem. Lindo. Para aquelas pessoas que é assim, ai o meu passado, deixe-me livre. Pode ser alguém novo. Ok? Por isso é que é uma surpresa. Mas é algo que vocês terão que apreciar, ou devem, terão não, devem apreciar o tempo juntos. Mostra-me o que mais, por favor, para virgem. Virgem, por favor. O que mais me querem dizer para virgem? Obrigada. Uh, saíram, olha. Eu acho que elas saíram todas juntinhas. Mas, celebração, presente, abundância. Algo vem até você, gente. Vem um presente. Esta carta representa o presente. A surpresa. Que pode vir do vosso passado, sim. Porque esta carta é do passado. Mas que traz a realização de um sonho ou o sentimento de felicidade, de contentamento. Memórias. Aqui está muito forte a energia de alguém do vosso passado. E, no momento presente, a gratitude. Linda, a vossa energia, gente. Linda, só falta uma. Mostra a outra, por favor. Como eu vos falei ainda agora no início. No crescimento. Como eu ainda agora falei no início. Se esta pessoa está no vosso passado. Esta pessoa pode realmente vir com algum tipo de convite. Convite. Que vos pode surpreender. A pessoa que está na vossa vida. Igualmente. É como se viesse um convite até vocês. Surpreendente. Inesperado. Mas que traz ao vosso momento presente um sentimento de abundância, de gratitude, de crescimento, de bem-estar. De realização. De realização. Mesmo que esta pessoa seja do vosso passado. Mesmo que esta pessoa seja do vosso passado. Mas, volto a dizer, para aquelas pessoas que não querem nada a ver com o passado. Esta pessoa que está na vossa vida, ou que vai entrar na vossa vida. É como se vocês sentissem que foi algo como um presente. Na vossa vida. Amei a vossa energia, gente. Amei a vossa energia. Tomem posse desta energia. Tomem posse desta energia. Mostrem-me como está, ouve, por favor, o momento presente. A consciência. A consciência. O inconsciente. Passado. E o futuro próximo. Gratidão. É porque aqui vocês têm a carta do passado E a carta do presente uma em cima da outra Por isso é que eu ainda agora falo Isso não é ninguém do vosso passado É como se houvesse uma recompensa Por isso é que eu disse Aquele sentimento de presente na nossa vida De recompensa na nossa vida Pelas situações ou pelo passado vivido Entendem? O momento presente O cavaleiro de ouros não poderia ser outra Ou não poderia ser outra carta, gente O cavaleiro de ouros é a oportunidade que vem até nós É a oportunidade que vem até nós A recompensa que vem até nós Que vem de uma forma lenta Mas de uma forma estável, segura, confiante Consciente Imperatriz Lindo Eu acredito para muitos de vocês Independentemente desta pessoa ser passado, ser presente, ouvida, ser futuro É algo que realmente vocês vão ver Este presente, esta oferta divina nas vossas vidas Como aquela oportunidade de realmente criar, estabelecer, gerar algo muito próspero na vossa vida emocional Emocional, gente Crescimento Crescimento emocional Para trazer aquela energia do novo Para trazer aquela energia do novo A campanha está a tocar, gente Isto é sinal Porque eu estou para receber algo Vocês estão para receber algo na vossa vida Garantidamente Eu vou dar só uma pausazinha Para ir buscar as minhas caixinhas dos correios E volto já Um momento Só uma pausazinha Só quero ver se encontra aqui o botãozinho da pausa Se eu encontrar Eu acho que não encontro Por isso eu vou continuar E que deixem as coisinhas lá fora Vamos continuar E depois vou lá Passado Vocês têm a Rainha de Bastos Rainha de Bastos no passado pode ter havido uma energia muito dinâmica Muito até estorbetida, dramática Às vezes até um pouco energético demais Ok, conquistador demais Muito a nível de atração física, carnal Aqui não me mostra tanto a nível das emoções Mas sim a nível realmente do desejo Do querer, do dinamismo Mas às vezes estas situações tornam-se um pouco dramáticas Ok? A nível do vosso futuro próximo Futuro próximo E como eu digo, a minha campainha tocou Algo está para chegar até vocês Algo está para chegar até vocês Olha, dependorado Uma perspetiva diferente Uma perspetiva diferente O deixar realmente coisas, situações Que serviram para um propósito maior Porque causou esta perspetiva diferente Causou este alinhamento Causou esta reflexão E eu acredito sinceramente que vocês Através desta carta do pendurado É como se vocês estivessem Mais alinhados com o realmente usufruir Entendem? Usufruir O aproveitar Estas surpresas Que a vida vos pode trazer Ou que estes relacionamentos Nos podem trazer De forma positiva Ok? De forma positiva Porque é como se vos trouxesse de novo A inspiração A cura Vocês têm o Irmita A inspiração A cura Mas também O A sabedoria A sabedoria Ok? De sair de uma solitude Ou de sair de uma fase de solidão Com uma perspetiva diferente Com um conhecimento diferente Com uma visão diferente Sobre a vida Os relacionamentos As emoções E às vezes até mesmo aprender Deixar fluir As situações E os relacionamentos Da nossa vida Sem Causar Grande expectativa Deixar Fluir É necessário Às vezes Porque às vezes A nossa perspetiva Estraga tanto Os nossos relacionamentos Porque nós começamos A exigir Tanto de nós Tanto do outro E tanto do relacionamento E às vezes Isto tem a ver Com situações Mal resolvidas Na nossa vida E no nosso coração Gente Por isso Olhe Volto-vos a referir A minha campainha tocou É sinal Que há coisas Para mim Dos correios Por isso A surpresa Não sei o que é que veio Quer dizer Eu sei o que é que comprei Não sei o que é que chegou Porque eu comprei E a minha filha Também comprou Por isso Nem sei se é meu Sei da minha filha Por isso Aproveitem As surpresas Que receberem Na vossa vida amorosa Ok? Aproveitem Usufruam Porque há o que realmente Vos pode Trazer de novo A inspiração À vossa vida De criar Gerar Algo positivo No vosso lado Emocional No vosso lado emocional Não se esqueçam De deixar o vosso like O vosso joinha É super importante Da minha parte O meu muito obrigado Fiquem bem E aproveitem Deixem fluir Não pensem tanto Porque às vezes A gente pensa Tanto, tanto, tanto Só estraga Aquilo que a gente Deberia usufruir No momento No momento E na situação Que a gente Às vezes Deberia Estar aberto Ok? Estejam abertos E divirtam-se Algo muito Surpreendente E bom Bem até vocês Obrigada Obrigada